Oi, eu tô aqui e vou no outro vídeo, e vou no vídeo de hoje nós temos aqui meus amigos para mais um episódio da série Why Sou Caro Essa série que nós conversamos um pouquinho sobre o porquê de uma carta específica do Magic ter um preço tão elevado E novamente, hoje na verdade nós temos dois avisos, o primeiro deles aqui, ó, não sei se dá pra ouvir O meu gato tá on fire hoje, o Chester tá muito louco, mano, ele dormiu a porra da tarde inteira E aí ele fica aqui a noite e não para quieto, já pegou umas meias minhas aí, jogou pela casa toda já Então, é como aquela coisa, se vocês verem ele correndo por aí, ignorem, tá? E a segunda coisa é que, né, no vlog da semana passada, que na verdade tá sendo gravado apenas um dia depois Eu estava queimado do sol, eu ainda estou, eu estou naquela fase de descascar, tá ligado? Que puta, mano, que vontade de arrancar minha pele fora e meu Deus do céu Pra vocês terem uma ideia do nível da merda, olha a cor do meu braço, olha a cor do meu... Mano, 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 eu não consigo traduzir em palavras pra vocês o quanto isso me agonia Mas enfim, né, feitos os disclaimers, vamos para o vídeo de hoje Pra quem não tá ligado, a gente divide os episódios da nossa série West So Caro em três partes Primeiro a gente vai lá e fala pra vocês qual é que é a carta, a gente lê o efeito dela e etc Na segunda parte a gente vê quanto é que ela custa, né, na Liga Magic, que é um site brasileiro que reúne várias lojas aqui do Brasil E também no site gringo, que geralmente a gente usa a Star City Games, que é a maior loja de Magic aí do planeta Na terceira parte, que é o foco do vídeo, digamos assim, a gente faz uma correlação entre preço e efeito Tentamos entender em quais estratégias a gente pode encaixar a carta E tentar entender porque as pessoas pagam tanto por uma única carta, beleza? Então vamos lá, a carta de hoje é o Survival of the Fittest Antes de nós começarmos o papo aqui, eu gostaria apenas de lembra-los que a loja patrocinadora do canal É a City Class Games, certo? Então vocês podem dar uma olhadinha no site dele aqui na descrição do vídeo Tem muita coisa lá, T2 principalmente, tem uma porrada de coisa Tem bundle, tem shield, muito shield Tem uma loja que tem shield e a City Class Tem muito shield, é da Dragon Shield inclusive Tem Perfect Size também, Deck Box, Play Match Vários boosters de edições diferentes por um preço bem bacana Se você quiser deixar o preço ainda mais bacana, o que eu acho que você vai querer se você for comprar lá Você usa o cupom OMOTIVO5, ganha 5% de desconto lá e dá uma força aqui pra gente, beleza? Então é basicamente isso, agora sim, vamos pro papo Survival of the Fittest ou Sobrevivência do Mais Apto é um encantamento verde de custo 2 Sendo um mana incolor e um mana verde, na verdade um mana genérico, né? De qualquer cor E um mana verde Ele tem um único e muito simples efeito Você paga um mana verde, você escolhe e descarta uma carta de criatura da sua mão Ou seja, da sua mão pro cemitério E você procura no seu grimório por uma criatura, revela pra todos os jogadores e põe ela na sua mão Então, paga uma verde, descarta um bicho, pega um bicho do deck É basicamente isso E aí você obviamente embaralha o seu grimório depois disso, né? Senão seria... porra, seria foda, né? Óbvio que tem que embaralhar o deck, né? Isso é o padrão Bom, antes de nós tentarmos entender quais estratégias podem acabar tirando proveito dessa carta aqui É bom a gente dar uma olhadinha no preço dela primeiro Na Liga Médica, que como eu disse é um site BR que reúne várias lojas de médica aqui do Brasil Nós temos o Survival of the Fittest, a Sobrevivência do Mais Apto No seu preço mínimo de R$130,00 na sua edição Exodus, certo? É claro que nós temos uma edição promocional de juiz E aí nós temos uma arte diferenciada E a carta custa mais de R$1.000,00, né? Bem, é pra galera que realmente gosta da carta Quer pimpar um Commander Ou joga Vintage Quer as quatro cópias com a mesma arte, bonitona, foio e etc Aí, né? Tudo bem Mas, mano, eu prefiro a arte anterior A arte de Exodus, eu acho que é uma arte muito top Essa é uma carta top Vocês vão perceber isso durante o vídeo É uma carta top Já na Star City Games, que é uma loja, como eu disse É uma das sendo a maior loja de Magic do planeta Nós temos o Survival of the Fittest O preço dele, na condição Near Mint Que é, digamos, uma condição bem positiva pra cartas, né? Não é um Booster Mint, porque ela não acabou de sair do Booster Mas é uma condição bem conservada É de R$47,00 Mas nós não temos em estoque Então eu vou usar como base o preço da condição Play, né? O Small Play, o SP Que é quando a carta já foi jogada algumas vezes Mas ainda assim ela tá num estado razoável Então, nós temos essa carta a R$41,00 Que multiplicado pelo valor do dólar No dia da gravação desse vídeo Nós temos um valor aí de R$134,00 Então, poucos reais de diferença da versão Que a gente encontra na Liga Magic É o que eu sempre digo Apesar de essa ser uma carta bastante difícil de encontrar A gente já vai entender porquê Você consegue ela por um preço mais barato que esses que eu citei aqui Se você trocar com alguém Se você comprar num leilão Se você procurar num grupo Se você entrar em contato com algum Sei lá, alguém que coleciona cartas da época Você consegue, geralmente, encontrar a carta Por um valor mais baixo Mas é só pra vocês terem uma ideia Da linha de preço aí, da média Que você vai acabar tendo que pagar Num Survival of the Fittest Dentre os fatores que fazem o Survival of the Fittest Custar o que custa Nós temos o fato de que ele foi lançado em junho de 1998 Numa coleção chamada Exodus Em junho de 1998 eu tinha 2 anos de idade Faz muito tempo Faz, na verdade, 19 anos Exatamente Faz 19 anos que a carta foi lançada Então, Exodus não foi uma coleção que vendeu muito, né? Se você comparar com Kaladesh, por exemplo Eu não estou dizendo que as cartas de Kaladesh Têm uma demanda menor do que o Survival of the Fittest Obviamente Mas vocês entenderam a ideia Tinha menos jogadores jogando na época Menos boosters eram abertos em relação aos boosters Que são abertos hoje Então, a nossa teoria queridíssima aí Da oferta e da demanda Faz a carta subir de preço, né? A ideia é sempre essa Se você tem uma demanda que continua crescendo E uma oferta que só diminui ou para de crescer A tendência é que o preço cresça junto com a demanda Se você tem uma grande oferta Pra um produto com uma demanda pequena A tendência é que esse preço seja reduzido, né? Basicamente isso que essa teoria aí diz Beleza, então a gente já sabe que o Survival of the Fittest Tem um preço alto Porque as pessoas procuram muito essa carta E não tem muita gente oferecendo Beleza, a gente entendeu Por que tem pouca gente oferecendo A carta foi lançada, porra, de 20 anos atrás Agora, por que tem tanta gente querendo essa carta? Onde é que essa carta joga, afinal de contas? Primeiro, essa é uma carta que ela é muito passível De você encaixar em diversas estratégias Antes da gente ir de fato pro deck que ela joga Nos dois formatos que ela costuma jogar Porque ela é banida no Legacy Ela não é permitida no Modern, nem em T2, nem nada Então, basicamente, você só vai conseguir usar ela A menos que você esteja jogando casualmente Num formato sem regras Você vai poder usar no Commander e no Vintage E nesses dois formatos você consegue encontrar decks muito legais pra ela Mas, é bom que a gente entenda como é que ela funciona no vácuo Com estratégias variadas O fato de você poder descartar uma carta da sua mão pro cemitério E pegar uma carta do seu Grimório pra sua mão Pode interagir com uma série de decks de estratégias diferentes Se você tiver alguma coisa com Madness, por exemplo Você pode descartar da sua mão E já conjurar pelo Madness E além disso, você pega um bicho do seu Grimório pra sua mão Então, você basicamente conjura um bicho por um custo que geralmente é menor E ainda pega um outro bicho de graça, pagando uma mana só, no caso verde Do Grimório pra mão Isso é muito legal Essa carta, ela é, obviamente, um tutor Porque você pode buscar o bicho que você quiser Você não precisa buscar um bicho específico Você descarta a criatura, por mais que ela seja uma criatura legal Você pode buscar um bicho que te salva num momento específico do jogo Se esse bicho tiver Evoke, por exemplo Você pode meio que sacar um feitiço, tá ligado? Eu tô buscando esse Moodrifter aqui Mas vou pagar três e comprar duas cartas Porque, na verdade, eu não quero Moodrifter Eu quero o draw que o Moodrifter vai me dar Você pode, por exemplo, pegar um Shragmall, por exemplo E ao invés de usar ele como uma criatura Você usa ele pra matar uma parada aí, tá ligado? Isso deu pra entender a ideia Além disso, você pode utilizar essa carta como um Discard Outlet Pra um deck de Reanimate, por exemplo Você pode pagar uma mana verde, descartar o seu Grizzle Brand ali Puxa um outro bicho E esse bicho te ajuda a encontrar um Reanimate Ou compra cartas pra tentar encontrar um Reanimate Ou qualquer coisa do gênero Você pode fazer umas interaçõezinhas aí com o Skabed News Pra descartar criaturas e crescer o Skabed News Ou qualquer coisa do gênero também No Vintage nós temos um deck que às vezes consegue resultados legais Que ele é conhecido por Survival, inclusive, leva o nome da carta Nós temos uma carta chamada Goblin Welder Que se você vira ele, você troca o controle De um artefato que esteja no campo Para um artefato que esteja no cemitério Então a ideia é, no caso, do mesmo jogador Que no caso vai ser você Então se você tiver esse Goblin e o Survival of the Fears Você pode pagar uma mana verde Descartar uma criatura-artefato Como, por exemplo, um Vorm Coil Engine Ou uma outra criatura-artefato grandona E aí você pega a sua Mox, ou sua Black Lods Ou qualquer artefato aleatório que você tiver E troca o controle Então você coloca essa Mox no cemitério Pega o Vorm Coil Engine e coloca no campo Que é bem da hora também Além disso, você tem criaturas como o Squeak Que no início da manutenção você pode voltar ele do seu cemitério pra sua mão Então volta pra sua mão, descarta, busca outro bicho No turno seguinte volta do cemitério pra mão Descarta, pega outro bicho Aí você vai fazendo infinitamente isso Sem perder cartas da sua mão Porque ele tá voltando pra sua mão todo o turno, tá ligado? Isso é muito, muito top Isso é top demais Como eu disse pra vocês, além do Vintage Nós temos também a aparição dessa carta em alguns decks do Commander Como, por exemplo, o Commander do Carador, certo? Ele é um Commander que tem o custo dele reduzido Pelo número de criaturas no cemitério Então você já começa a entender Que se você descarta criaturas Você vai reduzindo o custo dele E aí a taxação de 2 a mais Pra cada vez que você conjura o Comandante É um pouco reduzida Digamos, ela é compensada por isso E além disso, você pode conjurar Uma vez por turno uma carta de criatura do seu cemitério Então você descarta um bicho Porque, mano, foda-se No turno seguinte eu vou poder congerar ele de novo se eu quiser, tá ligado? Além disso, a galera costuma usar também no Commander do Merém Que aí tem uma outra interação Que faz a questão da criatura morrer Pra você ganhar Experience Counters E depois você vai poder retornar a criatura do cemitério pro campo Que no caso podem ser descartadas com o Survival of the Fittest De acordo com o número de Experience Counters que você tem Então ele não tem uma interação direta No quesito de pegar a criatura do deck pra mão Mas óbvio que isso é muito bom Porque como eu disse, você tá tutorando Você pode pegar o que você quiser Agora é mais em relação a você descartar cartas E dar bons alvos pro Merém no início da sua manutenção Na verdade é no início da etapa final Não é no início da manutenção Mas deu pra vocês entenderem Agora é claro que dentre todos esses motivos O fato de ter sido printado em Exodus De uma coleção de 98 como rara Acho que Exodus foi a primeira coleção Inclusive que colocou o simbolozinho ali Com a cor relacionada à raridade Se não estou enganado Mas enfim Isso é uma curiosidade inútil Mas foda-se É claro que nós temos o fato De que ela foi lançada em Exodus Que como eu disse é uma coleção de quase 20 anos atrás É uma carta rara Ela joga no Commander Ela joga no Vintage É uma carta Um prato cheio pra colecionadores Porque Exodus é uma coleção pequena Então uma das coleções Se você quiser fechar Você pode ter uma chance real de fazer isso Porque eu acho que ela tem tipo 140 cartas Tá ligado? Que comparado a uma porrada de coleções É um número bem menor É claro que nós temos várias cartas caras em Exodus também Mas nenhum desses motivos Se compara com o fato De que essa carta é uma carta muito top Essa carta é tão top Que o Goblin da arte dela Que acabou de matar o amigo dele Na base da picaretada O que ele tá fazendo? Simbolozinho top Tá aqui ó Goblin Topperson Olha se isso não é arte Eu não sei mais o que é Mano quem é John Avon Perto do Goblinzinho Fazendo o Topperson aqui ó Bom meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal Comentem aqui cartas Pra gente comentar no próximo vídeo E redes sociais na tela Se vocês querem trocar uma ideia comigo Se vocês quiserem Enfim Conversar sobre a vida Ou tirar dúvidas Ou talvez criticar alguma coisa Comentar alguma coisa Se vocês queiram Twitter, Facebook, Instagram Temos várias fotos legais Tweets legais Posts legais Os vídeos sempre são divulgados lá O YouTube às vezes buga E não manda o vídeo pra vocês Eu tenho certeza Que se você entrar no canal agora É muito provável Que você não tenha assistido Algum dos vídeos recentes Porque o YouTube não avisou a você Então é legal você seguir a gente Nas redes sociais Pra ficar por dentro das novidades aí Beleza? Então acho que é isso Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Um grande abraço E falou Tchau 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 Tchau